Salve galera, salve, salve os senhores do nosso canal, estamos aqui no DM Games na área, né? Trazendo para você mais um vídeo informativo, esse cúlio aqui da Dex, é um cúlio RGB, tá galera? Vocês podem ver aqui, ele é o modelo 9107D, é basicamente um cúlio universal, onde você vai colocar esse modelo aqui, no caso para qualquer placa-mãe, vem com uma travinha, pasta térmica, tá ok? E, cara, é um cúlio bastante robusto, como vocês podem ver, e RGB, ele não é só RGB, como ele tem as opções de alimentação para uma placa-mãe, que aceite controle, ele tem alimentação comum, que é a alimentação que o pessoal coloca na placa-mãe comum, alimentação via fonte, tá? E, programação, ou seja, ele aceita a programação de uma controladora, e fora isso, se você ligar ele direto na fonte, ele tem uma própria controladora dele, aqui ó, aqui ó, uma própria controladora dele, achei muito interessante, esse cúlio está saindo a 220 reais aqui na DIMPC informática, eu achei muito interessante, porque quando a gente olha a primeira vez, a gente não dá nada, a gente olha assim para a caixa e fica meio, mas aí, cara, você vai ver ele ligado, é isso, é um mundo, olha isso, é muito bonito, é muito interessante esse cúlio, ele é muito bonito, ele é muito interessante, e olha, como é que é a programação, ó, apertou, trocou, apertou, trocou de novo, então tem vários efeitos, se eu não me engano, ele tem, se eu não me engano, são 12 tipos de efeito, amigo, é muito efeito, vale muito a pena, para você que está procurando um cúlio aí, ele é bastante robusto, refrigerado, você vai ver que o cooler dele é dessa grossura aqui, irmão, então ele tem um cooler duplo de mais ou menos 7 polegadas, 6 polegadas, é bem, bem interessante, e você consegue colocar vários efeitos, pessoal aí que tem controladora, pessoal que tem um gabinete já com controladora, aí ó, vale muito a pena, então esses são os efeitos, tá, ele já vem com todos esses acessórios que eu mostrei, já vem dentro dele, e é efeito que não acaba mais, irmão, tô apertando o botão aqui, não mudou ainda, e ó, é muito efeito, eu acho que ele tem mais de 12 efeitos, eu falei 12 efeitos, mas eu acho que já apertei aqui, mas pelo menos mais, mais de 10 vezes, hum, legal, interessante, ó, tem cores fixas, se for o caso, e esse é feito, então você que tá interessado aí, procura de IPC Informática, 220 reais, com baita coolha, cara, vale a pena, valeu!